Música Estou visitando o antigo prédio do Melhado para tirar algumas dúvidas porque estão questionando porque tem um rio aqui e está tendo enchentes então eu quero tirar essas dúvidas com a secretária será que esse prédio está condizente com o atendimento ao público? Nenhum problema, por sinal é a nossa maior unidade que tem o maior espaço físico, uma dimensão excelente são 2.400 metros quadrados de construção de uma construção sólida que vai apropriar ser adequado para a gente fazer as obras que nós necessitamos para o objetivo que a gente tem agora para essa nova estrutura do PS do Melhado vai ser uma unidade de retaguarda para as nossas três UPAs hoje as nossas UPAs não tem uma estrutura adequada de hotelaria para que os pacientes possam ficar aguardando 12 até 24 horas até a confirmação do diagnóstico para ver a real necessidade da internação então para isso também nós vamos desafogar a Santa Casa que recebe muitos pacientes única e exclusivamente para fazer alguns exames e confirmar o diagnóstico então nós temos duas partes importantes na unidade do Melhado primeira são 21 leitos de retaguardas com quartos individuais, com banheiro, com cadeira, poltronas para o acompanhante, para o paciente ficar lá fazendo uma reidratação, muitas vezes fazendo um tratamento idoso de uma pneumonia que não precisa ser levado ao hospital segunda parte, teremos toda uma parte de apoio diagnóstico teremos laboratório de análises clínicas teremos raio-x, teremos ultrassom tomografia, endoscopia e colonoscopia com isso a gente vai evitar que internações desnecessárias vão para Santa Casa vamos também agilizar esses exames que são necessários para a rede básica e vamos dar dignidade aos pacientes que precisam esperar por uma internação por 6 horas ou 12 horas com isso também otimizamos muitos leitos da Santa Casa vai para Santa Casa aquele que precisa de uma intervenção cirúrgica daquele que precisa de uma UTI daquele que precisa de um tratamento mais adequado e num nível de complexidade maior então vai ser uma grande conquista para a população oraraquarense depois da minha conversa com a secretária de saúde, Eliana Onaí eu fico me questionando será que teve enchente aqui? será que teve enxurrada? eu não tenho conhecimento de nenhum enchente desde sua inauguração lá ocorreu um alagamento lá mas não tem nada a ver com o rio passando na frente mesmo porque o pronto-socorro está numa cota bem mais elevada do que o leito do córrego e aquele leito ali nunca transbordou transborda mais para baixo o alagamento que houve foi de uma chuva forte o terreno devia estar saturado e tem uma declividade nos fundos e derrubou uma mureta lá aí a água entrou para o pronto-socorro mas foi do terreno dos fundos não tem nada a ver com o rio isso daí eles falam desde quando foi feita a obra do pronto-socorro falaram que o local era impróprio que não podia falaram um monte de coisa e o Ministério da Saúde veio aí nós fomos em Brasília aprovar esse projeto o Ministério da Saúde veio aí e aí eu fiz a pergunta aí eu fiquei questionando mas por que você está fazendo essa pergunta? ah, porque está do lado de uma empresa e está perto de um rio a resposta do agente do Ministério na época foi olha, se não puder fazer este pronto-socorro nesse local em São Paulo vamos ter que fechar no mínimo uns 50 tem o código que passa na frente criou-se uma expectativa de que ali é problemático não é o problema de alagamento que ocorre na Expressa é onde juntam os três córregos lá embaixo atrás do terminal que é o córrego do Paiva, o Ribeirão do Ouro e o córrego da Servidão e a Calha do Rio não está suportando mais está transbordando mas é lá embaixo se fosse assim se houvesse algum problema o SAMU não poderia funcionar lá desde sua inauguração o SAMU está lá eu nunca ouvi falar que o SAMU deixou de trabalhar por conta de alagamento depois de tudo escravecido eu tenho certeza que daqui vai ser um bem para a coletividade Paulo Landim e vereadores em ação e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti